58 Benefícios do Chá de Cipó Cabeludo para a Saúde De nome científico, micanersutissima, o cipó cabeludo é uma planta da família das Polipodiaceae. Ele também é conhecido como guaco cabeludo, guaco de cabelos, cipó almecega, cipó de cerca, dentre outros nomes populares. O cipó cabeludo é amplamente utilizado na fitoterapia brasileira e altamente considerado como um poderoso aliado da saúde, devido às suas muitas propriedades medicinais e benefícios diversos à saúde geral do corpo. O cipó cabeludo é riquíssimo em taninos, óleos essenciais, flavonas, ácidos terpênicos, cumarina, flavonoides, diterpenos, ácido caurenóico, resinas, saponinas, alumínio, cálcio, ferro, manganês, potássio, magnésio, dentre outros. Suas propriedades medicinais são adstringente, antidiarreico, antiinflamatório, antinefrítico, antirreumático, balsâmico, béquico, diurético, antipertensivo, analgésico, calmante, antidisentérico, antibacteriano, anticoagulante, descongestionante, antialguminúrico, antinevrálgico, dentre outras. Confira agora todos os seus benefícios para a saúde. O cipó cabeludo trata eficazmente doenças veneiras, tuberculose, coquiluche, frieiras, escarros com sangue, cistite, nefrites, pelites, gota, uretrite, litias esvesicais, bonquite, laringite, artrite, catarros crônicos, nevralgias, problemas nos rins, contusão, varizes, reumatismo, lesões cardíacas, problemas com dilatação das veias, inflamações, dores no corpo, desenteria, problemas nas vias urinárias, peras na vesícula, hemoptise, hematúria, prostatite, infecção urinária, peras nos rins, neuralgia, dores musculares, hipertensão, asma, albuminúria, afecções do estômago, diarreia, hemorragias, cólica menstrual, alergias, hidropísia, gastrite, cólicas intestinais, dor lombar, congestão nasal, trata rachaduras, coceiras, manchas da pele, limpa sangue, evita a formação de coágulos no sangue, combate bactérias, elimina toxinas do corpo, acalma a tosse e as irritações da faringe, combate a retenção de líquidos do corpo, remove muco excessivo das vias urinárias e dos drônquios, e ajuda a reduzir os níveis de ácido úrico na urina e no sangue. As partes da planta usadas para fazer o chá são As folhas, cipó e parte florida Receita do chá Uma colher de chá da planta e uma xícara de água Ferva a água e desliga o fogo, acrescente a planta, tampe e deixe-a mornar. Ou e beba três xícaras ao dia, até os sintomas da enfermidade desaparecerem. Esse chá é de uso interno e externo, ou seja, você pode beber, fazer banho de assento, gargarejar, lavar feridas e muito mais. Você encontra essa planta para comprar em lojas de produtos naturais, farmácia de manipulação e na internet. Esse chá é contraindicado para grávidas e lactantes. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.